Salve, família! Rezmano, cura-me si, pica-nos pica antes do começo do vídeo, família. Escreve no canal, ativa o sininho de toda a notificação para você notificar, tudo bem, se você não possa vir no canal, família. Família, também, família, camponista, camponista, deixa de dar aquele like, família, aquele like, está aí o coração na partilha de vídeo dentro do YouTube, família. Faz aquele like ao máximo que vou poder, família. É que é de fazer nada, não é de graça, é que vai pagar, não. Só faz aquele like no comentário, você que bota na descrição e no comentário e dê a boa opinião que ele que vou crescer, porque xinga punga, se a vontade, porque xinga é normal, a pessoa sempre está com xinga punga, você entende? Mas se você não sabe, pica-nos pica, nunca recepciona, sempre não está bem para o vídeo, não se fala sobre MC Punk, você entende? Novo música, só filme. Músicas a ser tão criticado para a performance, porque Punk comporta no vídeo e Punk fala na música, na beat, de começo para o fim. E também, coisa que pode perceber, que estraga a música, mas se vai ator de filme, estraga tudo que é música, família. Família, se eu não falava no vídeo anterior, MC Punk, produtor de Santa Fe de Acorda, MC Punk, é certo, pa, mole. Se você é um produtor, consciente, pode estar com a MC Punk e estar com o vídeo de começo para o fim, é um grande erro, é um erro grave. Mas Punk é que tem culpa, Punk é que tem culpa. Punk é que está lá, talvez seja, é ótimo, mas é direito. Pessoas que criticam Punk, tchou, 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 tchou. Mas Punk é bom, jovem, é bom, gajo. Essa é a esforça, se máximo que puder, para fazer música, é direito. Uma hora está certa, digo, está bom. Que ele é certo? Uma hora está certa, família. Uma hora está certa, que tudo alguém está falando, nome de MC Punk, está feito a falar, MC Punk, então, é que fácil conseguir fazer música. É que é Punk, por fazer uma construção de letra, é que é fácil, família, é que é fácil, para Punk se dá canetar letra de sucesso, é puro que consigo, mas é difícil, na maneira que Punk tá borra música, na maneira que Punk se dá canta. Que ele é um grito de liberdade, que Punk fala, é que fala mentira, família. Me diz praia tudo, se dá fazer filme, né? Minha senhora é tudo o que vive sabe né? Minha senhora é tudo o que é ostenta som. Minha senhora é tudo o que é louxura. É o único pai que vai, eu a minha senhora se ele não faz filme. É que é mentira não. O pai que fala só a verdade! Minha senhora não faz filme né! Mas o que é o que é a minha senhora? Você cantava ele no outro contexto, você cantava ele com mais letras, com mais cenas. É sucesso certo com uma Bíblia, fudido. Videoclipe gravado, fudido, cenário, fudido, não é? Então, o único que me paga é uma letra, família. Uma letra. A volta a falar a papá da boleira. Live de salemita são filmes. O live de salemita é filme meu, é que conta mentira. Que a parada de live de salemita, que eu poderia fazer filme meu, mano. Fazer filme. Paga e fala a sua verdade. Mas só que uma coisa. E me se paga. Que sabe cantar? Na beat? E tem que aprender. Então, produtores tem que te apanhar a banca. Faz banca. Prende meu que te canta. Eu não consigo cantar naquele tom. Você quer saber? Pegar o microfone, te canta. Não, não consigo cantar. Assim, é te apanhar beat e bem apanhar. Te apanhar a prova. Você não apanhar? Então, aquela que foi a eros de parte. A música está bonita. A música está top. Videoclipe. Minhas de videoclipe. Só fiz. Toma. Nada de reclama. Mas tive algo errado na produção de música. O que você está fazendo isso? Sofim. 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 Mano. Fura. Só que pessoas vão levar a palavra de chocota. Você entende? Isso mesmo, mano. Isso é essência. Horas que pessoas vão usar a palavra de chocota. Você está acabando para fazer sucesso, mano. Você está acabando para fazer sucesso. Então, que é isso, mano? A música está chegando longe para morrer pessoas que estão fazendo troço. As pessoas estão levando na troço. A música está acabando para ter uma repercussão boa. Está acabando para ter uma repercussão boa. Boa, 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 boa. Acredita. O senhor escreveu também para mim um comentário de música. Qual é? De música de MC Punk. Você entende? Música está acabando com... Música está acabando com... 23 mil. Você entende? Que é a família? Então, Punk faz grande música. Você entende? Grande música. Então, tem um par também. MC Punk está pedindo socorro, família. MC Punk está pedindo socorro. Para vir para a minha família. Vocês entende que ele é socorro. Que é isso, Punk. Que você tem pedindo na nossa família. Eu assuro, é esse Punk. É isso, Punk. Eu disse que foi, Minas de Praia. Ele faz o filme. Minas de Praia. Minas de Praia faz o filme, mano. Minas de Praia faz o filme. Punk está vivo o que é fundo da música. E ele está vivo um filme realmente. É baixo o hotel, chefe e fruto. E faz o filme. mas dentro praia eu faz o filme. Você entende? E... Eu falo, três homens, um capoçado, dentro do cachorro. É verdade, tudo o que ele vive. MC Punk, essa fala é verdade, realmente. E nós ficamos ligados para uma música de MC Punk, ele tem uma máscara. E, então... E no comentário, então, comentário se eu sou positivo, mano. Se eu cometer um próprio é melhor de servir, MC Punk. Então, mano, família, feedbacks é positivo. Fãs de Punk. Se você sente positivo, mas reta de Punk, se você castiga Punk, você entende? E esse público seria vivido. Um se dá a minha música de lixo, um se dá a minha música de hit. Você entende? Esse seria vivido, você entende? E... Toma, nós somos muitos comentários positivos, muito, 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 muito. Você entende? E quero alguém, te falo de maneira, quero alguém, te falo de maneira. Mas esse Punk merece tudo o que é repercussão, que é o rapaz que você produz música. Para que você faça o que é bom. Boa também. Boa, só para que você tenha dinheiro de clipe. Faça música mais direto, pai. Para que eu tenha a minha bróra produzindo essa flor. Se você quer a minha bróra, ele se ensina a chuva, tá chovendo, você entende? Se você quando tró que você veja a minha bróra, começa a chorar do Earth, causa nós 500 anos 5, nossa bróra summ julg beta. Enquanto a minha bróra, eles se ensina a becê-lo de um começo. A única coisa que nós somos só PCchen aqui, é vender um cumpelo. Se alguém não sabe que a minhaidelity não como é PCchen, porque ela não sabe que é PCchen. E quer pensar? Mano.. Nós temos vibration. Eu vou deixar o meu posto, senão o Pank está grave de mim. É isso, mano. Comentários de MC Pank são todos positivos. Eu vou falar aqui. 200 comentários, mas só comentários positivos. Eu sei que é que é o pessoal que está com ele mesmo. O Pank tem se fãs, se fãs de verdade. O Pank fala só a verdade e que fala mentira. Minha empresa é só fazer só filme. Só no botanqueria. Só no show emigrantes. Só no show atitude. É isso, família. Então, é MC Pank fala verdade. Fui, não te conto no próximo vídeo. Então, é nós. Querer um socorro que MC Pank pire para o ministro da coisa de Pank filme. O ministro da Pank tira o dinheiro. Então, é só filme. Pank é não que os MC que fazem filme com... Fazer clipe com mercênes com espaca na dente. Sem conta que MC Pank fala só filme. Não te conto no próximo vídeo. Não está marcado ali, ok? Não dá para parar aquele vídeo ali. Não devem ter dragão suas próprias conclusões. Não devem ter dêem comentários. Não devem ter dêem tudo, os veículos que você nos curtiu. E não sei o que é que é que... Is que o Pank os fazer filme... Is que se muda a conta que eles não estão... É melhor que é que esse Pank. E depois... É videoclip, ou música... É aquele que é que é grandeiro Pank. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso?